Amigos, eu chamei vocês aqui em minha casa pra falar de coisas que se sente um ná no peito quando se tem de falar. Por todos esses anos eu tenho crescido ao lado de vocês. A gente sonhou junto o mesmo sonho, cada qual com seus porquês. E eu devo lhes dizer que nenhum grão da nossa terra aconteceu em mim. Talvez tenhamos ato de me curar por tudo que aconteceu. Há tantos tempos atrás ainda a gente se encontrava por aí. Agora todos já viveram e são bastantes cada um por si. Lá vão meus parabéns aos que conseguem sem nenhuma condição. Manter acesa a chama em nenhum ponto colocá-la em questão. Mas muitos, muitos mais, a gente viu que não souberam onde ir. E eu digo hoje são todos abrasivos, estéticos quanto amor vir. Só temos os vestígios de uma geração de mal sobrancindão. As costas desbotadas são distraços, dando um derradeiro adeus. Camarão, camarão, feijão do arroz. Camarão, camarão, feijão do arroz. Camarão, camarão, feijão do arroz. Tchau, tchau.